Agora sim a gente fala então do terminal rodoviário de Três Lagoas, gente, completam oito meses que uma parte da rodoviária aqui de Três Lagoas foi desmanchada após aí infiltrações, rachaduras e até agora, gente, nada foi feito. E essa situação tem gerado muitas reclamações de quem trabalha no terminal e de quem frequenta também a rodoviária aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Em dezembro de 2022, parte do terminal rodoviário teve que ser demolida após apresentar rachaduras nas paredes dos box existentes no local. De lá pra cá, nada foi feito. E o cenário pra quem embarca e desembarca no terminal rodoviário de Três Lagoas é esse. Uma rodoviária suja, destruída e mal cuidada. Quem trabalha no local reclama do descaso com o cartão de visita pra quem chega na cidade. Além de feio, perigoso, como relata a Silene, que trabalha na lanchonete do terminal. Tá feio demais. Ridícula, tá feio. O pessoal, já todo mundo reclama, né, porque tava sendo de falta das lojinhas que tinha, né. Aí fica essa coisa aí, ó. Criança, às vezes, já tentou cair aí, quase cai. Fica feio o negócio aí. Além de feio, perigoso. Perigoso. Aí as mães tem que ficar, né, correndo atrás das crianças, porque não... Olha como é que tá aí, ó, buraco. Além de deixar com esse aspecto feio a nossa rodoviária, se torna-se perigoso. Apenas uma fita zebrada impede as pessoas de transitarem por aqui, com risco de cair e até se machucar. O degrau tem pouco mais de um metro, mas caso uma pessoa desavisada caia, pode trazer sérios riscos para a saúde. E os restos de entulho e o piso quebrado causam mal-estar para quem precisa utilizar o terminal rodoviário. A Gabriele tem um box onde vende passagens. Ela ressalta que já não é uma rodoviária bonita. E agora abandonada, fica ainda mais cheia. E acaba impactando nas vendas. Sim, atrapalha, porque hoje a gente não tem um guarda-volume para deixar as malas. E aí tem cliente nosso que chega aqui na rodoviária 8 da manhã para embarcar 22 horas e tem que falar o dia inteiro com a mala. Acaba ficando preso aqui. Muito feio. Muito feio. Tá triste a situação. Em dezembro do ano passado, a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio de nota, que já tinha o projeto finalizado para a reforma da rodoviária, contemplando a instalação de alambrados, acessibilidade e pintura de fachada, incluindo a construção de quatro box. Oito meses se passaram e nada foi feito. Agora, novamente por meio de nota, a Prefeitura se posicionou da seguinte forma. Inicialmente, a previsão era apenas uma revitalização. Mas com as rachaduras, tiveram que demolir. E com isso, o projeto teve que ser alterado. Mas que agora prevê, além dos reparos estruturais, ampliação do número de guichês. O projeto está em fase de finalização e aprovação. Ainda em agosto, deve ser liberado para entrar no processo de licitação. Enquanto isso, quem precisa utilizar o terminal rodoviário tem que encarar este cenário. Ah, fica triste, né? Não tem praticamente como passar ali, né? Fica difícil, né? Querendo ou não para a população, né? Tem que dar um jeito de arrumar logo, melhorar.